A liturgia hoje nos mostra, como convite, que nós somos chamados a reconhecer o grande sinal, e o grande sinal é Jesus Cristo, esse é o convite da liturgia, reconhecer o Jesus que é o sinal do Senhor, que é o cumprimento da vontade do Pai em nossas vidas, Jesus é o cumprimento da vontade do Pai na tua vida, e isso é plenamente realizado na cruz de Cristo, ali nós vemos todo o projeto do Pai sendo cumprido, aonde somos resgatados, reconciliados, vivenciamos a reconciliação, nós que outrora éramos pelo nosso pecado, no pecado de Adão e Eva, estávamos na inimizade com Deus, agora somos reconciliados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus é o grande sinal, mas a segunda realidade do Evangelho, em especial, como convite para nós, é agora, na expectativa que trazemos, no Cristo que veio, e que nós agora esperamos a segunda vida dele, é nós agora vivermos sempre tendo claro, em nossa vida, que Jesus é o Senhor e portanto nos preparando para a segunda vinda dele, Jesus está voltando, e isso é a certeza para nós de fé, mas é preciso que Ele possa, nessa volta dEle, nos encontrar preparados, então a primeira provocação que o Evangelho nos traz, é nos questionarmos, como nós temos nos preparados para a segunda vinda de Cristo, como que nós temos nos preparados, em acolher esse grande sinal, e quando eu falo acolher este grande sinal, eu estou falando em nós, olhando na pessoa de Frei Galvão, o santo que nós hoje, celebramos, em memória, de nós conformarmos a nossa vida, a vida de Cristo, como Frei Galvão soube conformar a vida dele, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, conformar a nossa vida, moldar a nossa vida, e quando nós falamos em moldar a nossa vida, meus irmãos, estamos falando em moldar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, as nossas atitudes então, aquilo que nós colocamos em nossa vida, aquilo que nós permitimos com que faça parte da nossa vida, para que meus irmãos? para que nós, olhando na pessoa de Frei Galvão, que estamos buscando, nos moldar a vida de Cristo, possamos nos tornar também sinais da segunda vinda de Cristo, porque o mundo, ele busca sinais, estamos num tempo que as pessoas buscam sinais, nas diversas realidades, mas se nós não formos esse sinal verdadeiro, da segunda vinda de Cristo, eles não vão se preparar, para a vinda de Cristo, a sua casa busca sinais também, ontem eu conversava com um jovem, que ele falava, ah padre, eu estou confuso, porque eu fui vendo esses documentários na TV, e dizendo que o homem veio do macaco, e tantas provas concretas, olha eu não deixei de acreditar em Deus não, mas esse negócio do livro de Gênesis aí ó, não está dando para engolir muito não, porque olha, é tantas provas concretas, vocês estão entendendo? o mundo busca sinais, e tem muita gente aí, fundamentando, trazendo argumentos, que se nós não nos moldarmos a Cristo, e esse moldar significa conhecer a Cristo, dentro da doutrina católica, apostólica, romana, daqui a pouco até nós vamos começar a duvidar da palavra de Deus, daqui a pouco até nós vamos começar a falar que viemos do macaco, os cientistas dizem isso, e eu falava para esse jovem, olha eles são estudados, se você não conhecer a sua doutrina, você vai mesmo na conversa deles, mas vocês estão entendendo? o mundo busca sinais, tem gente que está acreditando que viemos do Big Bang, tem gente aí que está acreditando aí que, vamos morrer, vamos voltar, e vamos morrer de novo, vamos voltar, e vamos morrer, vamos voltar, uma frustração só na vida de um ser humano, não consegue permanecer, sempre tem que morrer e voltar, morrer e voltar, morrer e voltar, aí volta como macaco, volta como barata, volta como qualquer coisa, mas porquê isso? porque o mundo talvez não esteja encontrando os sinais, que tem que ser eu e você, mostrando Cristo, Frei Galvão moldou a sua vida, no amor aos pobres, a caridade, talvez o mundo não esteja encontrando em nós o amor, nos nossos relacionamentos, talvez os nossos filhos, não estejam encontrando o diálogo, entre os pais, e aí fica difícil querer acreditar que Jesus é o Senhor, que Jesus está voltando, talvez em nossas comunidades paroquiais, nas nossas comunidades, possa estar faltando o amor, aí fica difícil querer se submeter a tantas coisas, se os sinais não aparecem, o mundo está buscando os sinais meus irmãos, diga para o teu irmão, você precisa ser um sinal da segunda vinda de Cristo, é com você que o Evangelho está chamando, é com você que a Palavra de Deus está te chamando, você precisa ser sinal da presença de Deus na sua casa, você precisa ser sinal da entrega, da radicalidade como o Frei Galvão, assim o fez da sua vida, na tua comunidade, meus irmãos, eu sempre falo assim, se você quiser vir, se você quiser na igreja, arrumar trabalho, você vai encontrar, a arma você vai encontrar, pode ter certeza, é só as pessoas descobrirem, que você reza um pouquinho mais, que você está disposto a ficar intercedendo pelas pessoas, que vai aparecer, olha, ônibus para querer te buscar, porque as pessoas se encontram muito necessitadas, agora se você quiser estar dentro da igreja, e simplesmente, ficar escondidinho, querer viver a sua vida, o seu cotidiano, querer viver as suas coisas, a sua vontade, olha, você também pode, vivenciar assim, dentro da igreja, só que aquele que reza um pouquinho mais, se mostra como sinal, porque ele está imitando o Cristo, que reza por nós, como diz, na primeira carta de João, ele é o nosso advogado, e esses que rezam um pouquinho mais, são aqueles que estão se unindo a Cristo, de uma forma mais intensa, por isso pessoas vão chegar a ter ele, por quê? porque se mostrou como um sinal, agora se você quiser ficar escondido, ah, sem compromisso com a igreja, ah, não sei o quê, não digo pelo fato das pessoas não te procurarem, mas simplesmente você, não será um sinal, e como nós necessitamos de pessoas que sejam sinais neste mundo, da segunda vinda de Cristo, que prepare o povo a partir da sua preparação, porque minha gente, os que estão começando a buscar outros sinais, estão saindo de dentro da nossa casa, debaixo do nosso nariz, é debaixo do nosso nariz, que o mundo está tirando a fé de muitos jovens, é debaixo do nosso nariz, que o inimigo, que o mundo está tirando a fé de muitos consagrados, é debaixo do nosso nariz, que o mundo está tirando a fé de muita gente, e fazendo com que se portem como esses homens, que Jesus está aqui exortando, olha, vocês conseguem ver os sinais, do tempo, quando vai chover, quando vai fazer calor, os pescadores conseguem perceber isso muito bem, olha, vai chover, não é bom, não está sendo um tempo bom para cair, para lançar o barco no mar, e Jesus fala, mas vocês não conseguem ver os sinais, e o sinal que está à frente de vocês, e aqui vem uma, uma provocação, mas como uma chamadinha de atenção para nós, meus irmãos, uma chamada boa por sinal, porque graças a Deus que Jesus nos desperta, graças a Deus que Jesus nos chacoalha, porque se não nos chacoalhassem, a gente se perdia também, mas o grande sinal que sou eu, vocês não conseguem reconhecer, e aí, para nós católicos, agora eu me dirijo, exatamente para nós, além daqueles que possam nos estar acompanhando, que não sejam católicos, mas para nós católicos, a nossa vivência com a igreja, o nosso compromisso com a igreja, que a igreja é o grande sinal neste mundo, é o corpo de Cristo, onde eu e você somos membros, a partir do nosso batismo, e Cristo é a cabeça, aonde nós temos a igreja como sinal, e aonde nós vivenciamos sempre o Cristo que passa em nossa vida através dos sacramentos, mas agora em especial, olhando a vida de Santo Antônio, São Galvão, São Fregalvão, a caridade, que muitas vezes nos falta no nosso relacionamento, por isso que Jesus no final deste Evangelho está falando, olha, então primeiro vai reconciliar com teu irmão, essa caridade que muitas vezes nos falta, e que muitas vezes é maquiada, é escondida, é enrustida, por um falso perdão, que é um perdão que você nunca chega até a pessoa, Cristo chega até nós, experimentamos o ato penitencial que é uma via da misericórdia, e nós não somos capazes de chegar até o outro, aonde está a radicalidade? Aonde está a entrega? De fazer a se dizer com o outro, que a gente fala na canção nova de transparência, colocar a luz, ser esse candeeiro que não fica debaixo da cama, mas que se coloca no alto para iluminar todo o local, de você ser esse sinal que ilumina o relacionamento com o outro, mas que muitas vezes está debaixo da cama, e aí meu amigo, não vai ter reconciliação mesmo, porque não deixa a luz de Cristo que eu estou portando, que você está portando, e iluminar o relacionamento com o outro, precisamos nos preparar meus irmãos, para a segunda vinda de Cristo, não podemos viver, não podemos viver um fingimento, entendimento de uma vida em Cristo, está vendo essas crianças que estão aqui no nosso meio? Elas necessitam que nós, como pais, mas como comunidade, sejam esse candeeiro, sejam como esta vela acesa no altar, o altar do relacionamento de nossa vida, para iluminar, para sinalizar que tem vida, para sinalizar que tem Cristo, essas crianças precisam ver essa luz, em mim e em você, agora é uma luta, não é minha gente? É uma luta, como diz a carta de Romanos, é uma luta que nós travamos, porque, deixamos de fazer o bem que queremos, e fazemos o mal que nós não queremos, muitas vezes, estamos fazendo o mal que nós não queremos, mas qual é a forma de nós vencermos o mal, e fazemos o bem que Deus nos pede, para que façamos? Nos aproximando, nos unindo, ao grande sinal que é Jesus Cristo, nosso Senhor, meus irmãos, se nós nos unirmos a Cristo, nós somos capazes de vencer esse mal que está dentro de nós, se nós nos unirmos a Cristo, nós somos capazes de vencer, toda essa tentação que tenta nos levar, contra Deus, se nós nos unirmos a Cristo, somos capazes de vencer a impureza, somos capazes de vencer, a fofoca, somos capazes de vencer a discussão, somos capazes de vencer a desconfiança, somos capazes de vencer qualquer mal que tenta, dentro de nós, fazer com que a gente não se torne, aquelas setas que mostram Jesus, diga para o teu irmão, se una ao Senhor Jesus, se una ao Senhor Jesus, a partir de hoje, fala para Ele, a partir de hoje, não perca mais seu tempo, com novelas, não perca mais seu tempo, com programas, evasivos, gaste seu tempo, com Deus, com Cristo, na Palavra, na doutrina da Igreja Católica, na oração, não perca mais seu tempo, mas ganhe seu tempo, buscando o céu, fale comigo Senhor Jesus, ensina-me a fazer a vossa vontade, vamos cantar isso, ensina-me a fazer, vossa vontade, 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 olha para o teu irmão, e canta assim, aprenda a fazer, a vontade de Deus, cante aí, dá um jeito, ensina-me a fazer, vossa vontade, ensina-me a fazer, vossa vontade, vossa vontade, vossa vontade, vossa vontade, Tchau, tchau.